O que o Fernando vai apontar com esse piano? Hã? Que arte que ele tá armando Simbora, vamo gravar A gente disse adeus pra praia brava Chegou a hora de voltar pra casa Eu vou pro norte e você vai pro sul No carro vou levando a saudade Já vejo as luzes da minha cidade E na lembrança indo o mar azul Sei que a partir de agora vou chorar E as minhas lágrimas correm pro mar Buscando aquele nosso paraíso E as pegadas que na areia nós deixamos As ondas vão acabar apagando Mas não vão apagar o que eu vivi Ficou na praia brava o nosso amor Ficou pra sempre tudo que rolou Eu sei que um outro verão vai chegar Eu vou te esperar No mesmo lugar A gente disse adeus pra praia brava Chegou a hora de voltar pra casa Chegou a hora de voltar pra casa Eu vou pro norte e você vai pro sul No carro vou eu irei No carro vou levando a saudade Apagando, mas não vão apagar o que eu vivi Ficou na praia brava o nosso amor Ficou pra sempre tudo que rolou Eu sei que um outro verão vai chegar E eu vou te esperar no mesmo lugar Ficou na praia brava o nosso amor Ficou pra sempre tudo que rolou Eu sei que um outro verão vai chegar E eu vou te esperar no mesmo lugar A gente disse adeus pra praia Ficou pra sempre Ficou pra sempre